I have a money, I have a Gucci, Maserati, Louis Vuitton I have a driver, big house em Paladona Mas não sou feliz sem ela, devolvo a minha lena Eu sei que ela é boa de copo Vai uma, vai duas, vai grave Todo sábado chega tarde Chega tarde Eu sei que ela é boa de copo Vai uma, vai duas, vai grave Também tem suas qualidades Qualidades Fui de Pauvalena, minha bebada 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 E quando ela souper, desarruma Paris Às vezes joka Eu era feliz Antes de eu levar a salida de mim Você não aguenta Mas depois eu sou eu Eu sei que ela é boa de copo Vai uma, vai duas, vai grade Todos os sábados chega tarde Chega tarde Eu sei que ela é boa de copo Vai uma, vai duas, vai grade Também tem suas qualidades Qualidades Mas depois vale Minha beba da Me depois vale Me depois vale Minha beba da Me depois vale Minha beba da Era 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 É o fim Se não bebo mais é minha É minha É o fim É o fim É o fim É o fim